Aí pessoal, ó, não perca o vídeo a seguir aí após a vinheta, tá? Muito bom, vídeo bom, já vai dando um joinha pra gente, tá? Dá vários likes aí, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa recado, tá bom? Compartilha com os amigos, tá bom? Solta a vinheta, antes disso o robô vai dar um tchau pra vocês aí. Valeu pessoal, solta a vinheta aí pessoal. Bom meus amigos, Hoje a gente vai fazer aqui uma caixinha de som Nesses barril de 5 litros da Heine A gente já vem fazendo vários vídeos passo a passo Como se faz esses pezinhos Como se faz a instalação de LED nos pezinhos 12 volts Como se instala as luzes na lateral Como se faz esse voometer Essas coisas que eu coloco na minha caixinha Os inscritos sempre pedem pra me colocar separado Então eu fiz vídeo separado Fiz vídeo eu fazendo voometer Fiz vídeo eu fazendo os pezinhos Instalando os pezinhos em As luzinhas em 12 volts Ensinei separadamente Vou deixar todos esses vídeos pessoal Vai ficar na descrição do vídeo do rodapé Como se abrir, como se abre a lata O que que se usa pra lata Como é que se faz passo a passo Porque se eu fosse colocar num vídeo só pessoal Desde o começo Ia dar mais de duas horas de vídeo Então eu preferi fazer separado E deixar na descrição Se alguma coisa você tiver doodado Então eu quero ver como é que ele fez o voometer Não que necessário Você não precisa fazer tudo o que eu fiz É que eu gosto de fazer a caixinha bem elaborada Eu gosto de colocar LED, voometer Em todo o sistema da caixinha Então tá vendo? Olha lá, voometer Então é normal eu colocar os acessorinhos ou mais Mas é que eu trabalho com eletrônica Pra mim as coisas é fácil Tem uma certa facilidade Tanto em ferramenta Como em componentes Agora de repente você que tem que garimpar Tem que comprar uma ali Uma peça ali Outra aqui Às vezes não consegue ir no mesmo lugar Então esses vídeos que eu fiz detalhadamente É pra explicar certinho Como se monta a caixa Como se abre Como se faz o voometer Como se faz lá Como se abre Como é que faz a medição do alto-falante Passo a passo Então tá todos os vídeos lá Desde... Se vocês não quiserem comprar pronta Desde como fazer o PAC Como fazer a tractana Como usar a litocala Como classificar a bateria certa Como fazer as ligações em 12 volts Certinho nas baterias Como ligação em C Ligação em paralelo Como é usar a bateria de PAC Ou aquela bateria Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês Como se usar a bateria PAC Qual é a diferença da bateria PAC Qual é a diferença de você usar essa bateria O mesmo carregador que você usa pra esse sistema de PAC Você não pode usar pra essa bateria selada De no-break, de alarme 12 volts Então eu vou deixar vídeo No rodapé Tudo pessoal Que vocês tiverem dúvida Como se faz isso Como se faz aquilo Sem dizer que eu vou deixar De outras caixinhas Também de outros modelos Com luz de emergência Que eu fiz lá Tá Mas essa caixinha É pra fazer essa placa aqui Que eu ainda não tinha feito Uma caixinha com essa placa aqui Eu já fiz vários vídeos Com essa placa Menos caixinha da Heine Então ela é um corte maior Porque ela é bem maior Do que aquela plaquinha Convencional decodificadora Ela é bem maior Porque ela tem potenciômetro E liga e desliga nele mesmo E tem entrada pra microfone Pra karaokê E ela tem como você fazer Tem várias configurações Dá pra lá ter uma voz Você pode atender o celular por ela É muita É toda cheia de Essa aqui é a JXX1 Tá pessoal Então até o corte dela É diferente Ela é maior Tá Então eu tenho explicando Passo a passo Sobre essa caixinha Tá bom pessoal Então vocês entenderam Como ficaria muito grande o vídeo Já estão quase Três minutos do vídeo E ainda nem comecei A fazer a caixinha Então pessoal Agora eu vou começar a montar O que que já foi feito aqui Tem vídeo lá Ensinando como se passar Como fazer a aplicação Da manta térmica Olha lá a manta térmica Lá dentro Tá vendo lá Como se fazia Como é que foi O Vulmeter Já está instalado O que que está instalado aqui Os pezinhos Os pezinhos O ledzinho já Está instalado Pra adiantar Que precisa de um certo tempo O Vulmeter Que precisaria de se colar Já está lá Fixado O Vulmeter Tá Mas o Vulmeter Você não precisa Coisas que você não precisaria Colocar nessa caixinha Vulmeter Você não precisa colocar Igual eu coloquei aqui Está vendo O indutor de ar Que eu gosto de fazer Mas você não precisa E eu vou colocar Alça Tem pessoas que não gostam De colocar alça Então Para você Se você falasse Para fazer um Vulmeter Para colocar aqui Dá um certo trabalho Tem que ter uma certa Técnica mais avançada Tá Mas de qualquer forma Nada é impossível Para quem quer fazer E quem gosta Tá bom Então bom Então o que está pronto aqui O que já está pronto aqui Instalado aqui Que vocês não vão mostrar Para vocês É só o Vulmeter Que eu estarei lá dentro Você pode ver Está vendo lá Aquela parte preta lá Aquela fita isolante Lá eu isolei Para não pegar a parte Da afiação Está vendo lá Porque a parte dos leds Né Elas tem um araminho Então você tem que isolar bem Não pode ter contato Tá É A A A A A A manta Asfáltica Que a térmica Está aí dentro Também Está vendo Já está colocada E a antena Está colocada Porque eu precisei Eu uso Eu uso lá Eu uso do Repox Está vendo Olha lá Porque é mais barato E mais enquanto segura a antena Então tem que fazer antes Tá Então está aqui Só o indutor A anteninha E o Vulmeter Instalado Só E a luzinha da lateral Só O restante Tem que fazer Para vocês verem Então pessoal Fica no vídeo aí Vamos fazer a caixinha Barril da Heineke Com a placa Decodificadora JX X1 De 160 Vatts Porém é claro Vou explicar Bem claro 160 Vatts Com 24 Votts E vai depender Do alto falando Que você está usando Eu vou usar aqui Bravox Tá Vou usar um de 6 Porque eu vou usar um de 6 E um de 5 Mas Todo mundo usa Geralmente Um 5 polegadas De cada lado Mas eu gosto Eu sou mais enjoado Estou brincando Eu vou usar um de 6 E um de 5 Porém a potência Deles é a mesma Só muda o tamanho De 5 Para 6 Tá bom Porque aqui é mais estreitinho Aqui é mais largo Por isso que eu resolvi Colocar esse lado Mais estreito Aqui Colocar um de 5 E nesse que é mais largo Da outra lata Colocar um de 6 Só por isso Fora isso E ficar bom Para mostrar para vocês Por dentro Tá vendo lá Beleza Então tá aí pessoal Então vocês entenderam A placa JX JX X1 De 80 80 Saída 80 80 160 watts Ela só tem isso Em 24 volts Em 12 volts É claro Que é o que o espaço Vai fazer Vai ter menos Tá E vai Vai destacar Ela vai destacar um pouquinho O fórmula O alto-falante Que você estiver usando Se estiver usando Um Bravox Se estiver usando Um Pioneer Se estiver usando Um JBL Aí vai melhorar Um pouquinho Então Mas tem que Outro que você precisa perceber Uma coisa é você fazer Aqui ó Um bomba box Dessa caseira Que tem espaço Para você colocar aqui O alto-falante Tá vendo ó Tem espaço Tá Aí o som vai sair Um bem mais potente Outra coisa pessoal Vamos ver aqui ó Dá 20 centímetros Tem um pouquinho ó Numa caixa dessa Mesmo usando Alto-falantes Bom é impossível Ter o som Você tá entendendo Então por isso Que não precisa exagerar Acho que ter 160 watts É até excesso Tá O ideal mesmo Aqui é uma plaquinha De 120 watts Ou mono De cada lado De alto-falante Ou uma plaquinha Que ela tenha duas saídas De 30 e 30 Tá ótimo Não precisa mais do que isso Mas é que a gente faz Porque o inscrito Quer saber Como é que funciona Então a gente faz Tá Mas não melhora Muita coisa não Até pelo espaço Você concorda comigo? Eu posso comprar O alto-falante Que for aqui ó Vai melhorar um pouquinho A marca De um alto-falante Para o outro Mas não vai selar Essas coisas também não Vai melhorar um pouquinho A instalação Um pouquinho Se você fez uma boa Isolamento térmico Um pouquinho Coisa Mas no fundo No fundo Vai tocar tudo igual Tá Então pra uma caixinha Isso aqui é uma coisa Porque quem gosta mesmo Pessoal Isso aqui não é pra fazer Uma festa Não Fazer uma festa Em praça Tudo É um somzinho Pra você ouvir Em casa Brincar Você ter seu hobby Você mesmo Fazer seu somzinho Então é pra isso Que foi evitar De jogar isso No fora do meio ambiente Tá Esse indutor mesmo Aqui ó Tem um vídeo Feito Onde é que foi Que eu tirei Esse indutor Tá vendo É tudo aqui Aproveitado A maioria aqui Aproveitado De coisa que ia pro lixo Que ia ser descartado No meio ambiente Então esse lixo Eletrônico Eu tenho um certo Cuidado E esse aqui ó Indicando de PVC Tudo era coisa Que estava no lixo Tá Que tava Eu peguei Recuperei E tô fazendo O somzinho O que que é novo aqui As baterias Pra PAC Que eu fiz o PAC A placa Que é nova E os alto-falantes Que são novos Tá O restante Tudo aqui é Usado Tá É tirado de sucata Ok Fica no vídeo aí Meus amigos Conserta a serena Simplificando a eletrônica E toda a tecnologia Vamos fazer a caixa Senão a caixa não sai Né Vamos lá Então pessoal O que que eu vou precisar Pra fazer essa caixinha aqui Tesouro Alicate Chave de Philips Se uma é uma espátula Fita isolante Fita dupla face Eu uso o Durepox Pra antena Ou o Araldite Tá É Vou precisar de Uma caixinha de parafuso De vários tamanhos Que você for usar É Depois vem os acessórios Mais importantes Vou precisar de cola quente Ferro de solda Com estanho É claro Você pode usar Fita isolante Ou eu vou usar Aqui retrátil Uma termo retrátil Que você corta E ela faz o mesmo trabalho Bem melhor Do que a fita isolante Mas você pode usar Fita isolante também E depois vem os acessórios Que é o pack Que é a alça Se você for colocar Se você for colocar Proteção de alto-falante Também tem aqui Os alto-falantes É claro Eu vou usar O certo é usar Duas de 5 Mas eu vou usar Eu sou mais metido Eu vou usar Uma de 5 E uma de 6 polegadas São coisas básicas mesmo Então vamos Vamos começar a fazer Pessoal Fica no vídeo aí Beleza Bora lá Só resumindo Sobre a antena A antena Eu isolei ela Tá vendo Eu isolei ela todinha Tá vendo lá Com o termo retrato Depois ainda passei Uma fita isolante Insolei bem Vem toda isolada Para fora Ela vai vir aqui Para onde vai A placa decodificadora Os pezinhos Vocês já estão vendo Aqui o fio Tudo pronto para fazer O indutor de ar Certinho Tá Explico passo a passo Tá Nos vídeos Que eu vou deixar No rodapé E vamos começar A montar O que a gente vai Começar a montar Agora pessoal As pecinhas Acessórios ali Que é as chaves Liga e desliga Conector para carregador E por aí vai Aqui pessoal Então aqui está Os acessórios Isso aqui é a chavinha Liga e desliga Tic tac Vou deixar aí pessoal Como é que eu fiz Essa chavinha aqui Essa aqui Tá vendo Chavinha aqui A prova d'água Aqui ó Esse botão aqui Tem eu ensinando Como é que liga ele Tá Aqui mas eu aqui Essa eu vou colocar Essa chavinha aqui Que eu achei bonito É um liga e desliga A placa já tem Esse liga e desliga Mas eu coloquei Um individual É Vou colocar lá O beijamizinho Lá o plug Da fonte Tá E aqui pessoal Você pode usar Isso aqui ó Que é o indicador De carga Ou não precisa Colocar indicador De carga A própria caixinha Pessoal Vai mostrar A gente coloca Igual eu coloquei Aqui ó Só para enfeitar Tá vendo Para ficar mais bonito E tal Mas não precisa Ter indicador De carga A própria caixinha Vai indicar Para você Que a bateria Está descarregada E o carregador Que você coloca Esse carregador De impacto Aqui Ele acende a luz Ele avisa Também Que tem um circuito De proteção Que ele vai carregar Até um certo ponto Depois ele vai parar De carregar Mesmo estando na tomada Então Não precisa se preocupar Mas se você quiser Colocar para ficar bonito Como eu também Vou colocar Como nós é emitido Então tem esse tipo Aqui ó Só que aí você tem Que cortar Para colocar Tá Que é esse indicador De carga Aqui Está vendo Ó Eu vou usar Esse aqui Que eu descobri Que esse aqui É mais fácil Ainda pessoal Porque você precisa Fazer um buraquinho Para passar o fio Aqui eu só vou Passar um fio Um buraquinho Para passar o fio Aqui ó Mostrar para vocês Aí Ó Aqui ó Mostrar para vocês Ó Em vez de eu pegar E ter que fazer um corte Para colocar isso aqui Eu gostei muito Desse modelo aqui Tá Esse aqui Eu coloco ele aqui Ó E eu só pego E aqui Coloco uma fita Dupla face Do tamanho certinho Dele ó E coloco ele aqui Pode colocar Onde você quiser Aqui E ele fica pronto Ele não sai E ele não fica aceso Direto É só vai ficar aceso Na hora que você apertar Aqui ó Ok Beleza Já esse aqui Fica aceso direto Quando a chave Está ligada Entendeu Ok Fica no vídeo aí Então pessoal Uma coisa que é importante Tudo fio que você passar Você marca Para você saber Da onde que é o fio Esse aqui mesmo O indicador de carga Está vendo Eu já vou Está vendo Já coloquei aqui Uma fitinha Para marcar Que ele é o indicador de carga Para não misturar Com o outro Que vai ter vários fios Na hora que você for montar E aí você Você vai se perder Vai ter que ficar seguindo Com o fio Da onde que é E para onde que vai Então o ideal Ou você arruma Uma etiquetinha E marca Esse fio do carregador Fio da chave Liga e desliga Fio do conector Da bateria Fio da bateria Principalmente o da bateria Então muito cuidado Na hora que vai mexer Com bateria Para você não ligar errado Aí aqui pessoal Isso é muito legal Isso aqui é muito prático Você coloca só aqui Uma fita dupla face Uma fita dupla face Pensa numa coisa prática Que eu achei Isso aqui Ou se você também Não quiser colocar Quer que ele fique Mais seguro ainda Você pode também Usar o O Araldite Que não dura poxa O Araldite Que é uma cola Dois bisnaguinhas Que você mistura Aqui eu vou deixar Vou deixar para colar Ela por último Que aí depois Eu só coloco Coloco ela aqui No lugarzinho dela Aqui Tira aqui A proteção da fita Dupla face Coloca aqui Vai ficar Vedadinha aqui Tá bom Beleza Se eu quiser Colocar mais para lá Mais para baixo Também é só colocar Tá Então está aqui Então a parte Da frita Do indicador de carga Já está pronta aqui O do Vumetri Já está aqui Da antena Já está aqui Para trás O do pezinho Também está aqui Os fios Os fios do pezinho Já está aqui Vou tratar bem Aqui para trás Até enrolar aqui Para não misturar Saber que Esse aqui é dos pezinhos Então tudo isso Tem que tomar cuidado Agora pessoal Eu vou colocar Do conector De Aqui Do conector Da fonte Que é o que vai carregar Nossa bateria Você também Não pode inverter Você tem que saber Para não fazer confusão O do liga e desliga Eu deixei ele todo branco Eu já sei Que ele é do liga e desliga Na hora que fazer a instalação Então vai colocar ele lá Vai tirar aqui Essa arruela Como eu disse Isso aqui não tem Não preciso mostrar Para vocês Como é que faz Que vocês já sabem É só passar ele para lá Tirei a arrua A polca Como diz Olha lá Ele vai colocando Ele bem certinho Lá Encaixou E agora eu vou colocar Aqui a polca Que já volta aí Ah então pessoal O conector tem que estar Bem apertado Bem encaixado Bem certinho Tá Para você encaixar Aqui o carregador Certinho Tá Também encaixado Cuidado Eu uso uma luva de proteção Para vocês não cortarem Os dedos Que de certa maneira Você mexeu com uma lata Puxa o fio Tudo para lá E aqui eu também Já deixo marcado Aqui também o fio Que é o fio Que a gente usou Da chave Tá aqui Ó Tá vendo Eu vou sabendo Eu não estou etiquetando Pessoal Porque eu sei tudinho Aqui qual é o fio Mas vocês Na minha Apenas que eu dou Vocês pegam Uma etiquetinha E marca Aqui Ou compra aquela Aquela fita de pedreiro De marcar E dá para escrever nela Coloca e escreve Fio tal Conector Para você fazer a instalação E agora pessoal Eu vou colocar aqui Agora O nosso liga E desliga Ok Já volta aí Então aqui ó Soltei aqui tudinho Solta a rosca Certinho E agora Como eu sei Esse aqui mesmo Ele é o fio branco Ele é o fio Do interruptor Que é da Chavinha Power Liga Desliga Ou tic tac Eu sei que escolhe Ó Vai dar certinho Aqui agora Aí agora ó Vou colocar lá E vou apertar Ó Vou levar para lá Vou apertar aqui agora Lá dentro E já volta aqui Vou colocar uma outra luva Aqui para não me machucar Então está aqui Essa chavinha tic tac Já está bem apertada Você aperta com a mão Tem um de 10 Muito cuidado Qualquer coisa Você pega um alicate Por quê? Porque é lata Pessoal É lata E você cortou Então é claro Que vai ficar Algum centelhamento De corte Então você toma muito cuidado Então eu tomo muito cuidado Até também Porque aqui Por mais que você cortou certo Pode passar numa veia Aqui Pode cortar Então eu sempre uso Uma proteção Porque se bater Ó Ó Rasga Tanto é prova Olha como é que está rasgado Aqui ó Ó Ó Ó Tá vendo Claro Isso aqui foi feito Várias caixinhas com ela Já né Mas é muito baratinha Não custa 10 reais Uma luva dessa Tá Uma luva de pedreiro Tá Luva de servente Tá bom Então está aqui agora Já sabemos Que essa daqui Está pronta Aqui a nossa chave A chave Está aqui o nosso plug A chave liga e desliga O indicador Já vou colar ele aqui Tá Aí agora Falta eu já montar Aqui o sistema Já de De bateria O sistema Da plaquinha Tá Já mostrei um vídeo Aí no rodapé Tudo passo a passo Como é que faz Então eu já vou montar Aqui Não preciso mostrar Para vocês Como é que foi feito Que vai estar no vídeo Aí no rodapé Tá bom pessoal Nós vamos aproveitar Aqui Vou fixar aqui Agora o nosso Indicador de carga Para a gente Já começar a fazer A instalação Da bateria O que precisa ser feito Né Para Olha aí Pronto É muito prático Eu gostei muito Desse indicador de carga E detalhe Você quer saber O nível de carga Você só aperta aqui Aí lá Acende as luzes Se a carga Ele vai diminuindo A quantidade Não é só Para você ter noção Mas como eu disse É só para enfeite Mesmo Porque a própria A própria Caixa A própria bateria A própria Indicador de carga O equipamento Vai mostrar para você Que está Que a bateria Está fraca Tá bom Está na hora De fazer uma carga Porém Dura muito Tá Então está aqui O indicador de carga Está prontinho Aqui Certinho Agora eu vou começar A fazer as instalações Como eu disse Eu não vou fazer Essa instalação Dessa bateria Aqui Como é que eu vou Instalar aqui Porque eu já tenho Um vídeo explicando Sobre ela Vou deixar no rodapé Então pessoal Antes de eu fazer Você coloca no meio Você coloca no meio Da caixinha Para o peso Ficar bem certo Na hora Para que você vai segurar Para não ficar muito Eu coloquei bem no meio Entre os dois Pezinhos Bem no meio Está vendo Vocês estão vendo Lá Então agora Eu já sei mais ou menos Onde ela vai ficar Ali Agora eu vou tirar E vou colocar A fita dupla face Tá Uma fita dupla face Aqui Outra aqui Eu gosto de colocar Aqui Eu coloco uma maior Mas você pode colocar Uma fininha Do seu gosto Vocês podem colocar Cola quente Fica o gasto de vocês Eu gosto de colocar A fita dupla face Que eu sei que ela Não vai sair tão fácil Tá Quer dizer As que eu fiz até hoje Nunca soltou O que eu fiz lá Ficou Até hoje Quanto mais a caixinha Aquece Mais ela adere Tá Olha aí Olha aí O dia das dúvidas Aqui no meio Vou colocar uma mais fininha Mas não precisa Só nessa lateral Já vai colar Coloca só Para colocar Mas não vai precisar Não Só essa Desses cantos Que a caixa é emborcada Ela vai pegar Uma parte Aqui E uma quina Aqui Tá vendo Uma quina Aqui E outra quina Aqui No meio Vai ficar meio vago Coloca só Para colocar Mesmo Não precisa Não Só essas Das laterais Aqui Tá ótima Tá Agora eu vou tirar Aqui E vou levar Ela desse jeitinho E vou colocar Lá Só vou tirar Essas partes Aí agora Aqui agora É só tirar A fita dupla face A capa Verde aqui Vai ficar A parte que cola Agora eu só vou levar Lá Como disse Eu já sei o lugar Que ela vai ficar lá Então já vou só Chegar e colocar No meio Certinho Pronto Beleza Tá colado Quando você vai usar Uma placa decodificadora Que não é amplificada E vai usar Um amplificador mono Entendeu Ou Que seja um amplificador Dua saída Você vai colocar Você coloca um papelão Aqui Ou um acrílico Que coloca A plaquinha Decodificada A placa Amplificada Aqui Tá E aí Aqui é a placa Decodificadora Como essa placa Ela já é Tudo nela Já é amplificada E tudo Tá Então não vai precisar Beleza Essa placa Pessoal Ela está chegando De fábrica Umas com volume Até o 16 E umas com volume Até o 30 Certo Tanto a 30 Como a 16 Fica a mesma altura Tá pessoal Ela simplesmente Você Na 30 Ou 15 É o meio É a metade E o de 15 Vai ser o 7 O 7 O 8 Vai ser a metade Tá Vai até 16 Desculpa Vai até o 16 No Numa plaquinha E na outra Vai até 30 Tá Então Mas a potência É a mesma Só muda o sistema Que você vai aumentar Vai aparecer 30 E o outro Vai aparecer Só 16 Colocou 8 É como se colocasse 15 E da outra Só isso Que muda Nada que deixa Para confundir Então está aqui Pessoal Está aqui O fio A gente já sabe Que esse fio É o da bateria Agora a gente vai começar A fazer a instalação Fica no vídeo Então aqui Pessoal Desencasquei O fio Negativo Da bateria Então Todos os fios Que eu vou ligar Relacionado Da bateria Negativo Eu vou Emendar Na bateria No negativo Da bateria Tá Vou deixar Todos eles Aqui Vou isolar Aqui Depois eu vou Para os positivos Tá bom Tanto que o positivo Está até encapado Para não dar curto Está vendo Já volta aí Então pessoal É todos Inclusive o que vai Na placa De codificador Todos os negativos Eu vou começar A emendar Vou deixar Para colocar Na bateria Por último Aqui No negativo Da bateria Vou pegar Aqui O negativo Aqui Da O negativo Aqui Da Dos leds Do pezinhos E da lateral Está aqui O negativo Do conector O negativo Do conector Lá Tá Da bateria O conector Do carregador Você coloca A fonte Lá O negativo Vou pegar Agora aqui O negativo Do indicador De carga Também Vou colocar Aqui Depois De tudo Isso É que eu Vou levar Lá Para o negativo Da bateria Para soldar E isolar Beleza Então Todos os negativos Que eu preciso Ah Mas E o da chavinha De toque O pôr chave Vai ficar Para a placa De codificadora Tá pessoal O indicador De carga O carregador Essas coisas Eu vou colocar Antes Porque esse Indicador De carga Ele desliga Sozinho Tá Mas se você For usar Aquele um Que eu mostrei Para vocês No começo Esse aqui Aí vocês Tem que colocar Ele após A chave Porque senão Ele fica direto Mesmo você desligando A chave Ele vai ficar aceso Então você tem Que colocar ele Após a chave Tá Como eu vou usar Um que já tem Um botão Power nele Mesmo O indicador De carga Que não fica aceso Direto Ele desliga Sozinho Ele tem um automático Então Eu gostei muito Do indicador de carga Eu recomendo Então eu vou usar Ele antes Antes chave Já direto Na bateria Ele e o conector Do carregador Por que que eu vou deixar Porque eu não preciso Estar com a chave Com a caixinha ligada Para carregar a bateria Tá Então beleza Então tá aí Agora Pós chave Eu vou colocar Só o que vai Para Para a placa Decodificadora Ou que seria O amplificador Também junto Entendeu Por que Porque só vai funcionar Quando tiver Com essa chavinha verde Ligada Ok Mesmo O equipamento Liga e desliga Nele mesmo Tá Ok Então todos os negativos Tá aqui Pronto Aí agora Eu vou pegar O negativo Da bateria E vou colocar aqui Você viu Que eu não desencapei O vermelho Da bateria Para não dar curto Tudo certinho Beleza O negativo Vocês podem colocar Vocês podem colocar Tudo junto Igual estou fazendo Aqui Ó Tudo junto Aí agora Pessoal Agora eu vou Soldar Para não ficar Mal contato Depois eu corto O excesso Já volta Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho Um termo retrato Maior Do que esse Que esse Que é muito fininho Para eu colocar ali Se tiver Eu vou trazer Aqui Aí pessoal Agora então Como eu peguei O termo retrato Pessoal Eu vou Só simplesmente Agora cortar Aqui ó E agora eu vou Pode pegar Um assoprador térmico Tá Um isqueiro Igual aqui Eu vou usar um isqueiro Fica bem isolado Tá Mas pode ser Fita isolante Como eu disse Também Tá Só isolar Bem Com muito cuidado Tá Isolar bem Mesmo Fica Fica top Beleza Aí agora Pessoal Como eu já Fez tudo Assim Agora A gente vai Positivo Tá Deixa na bateria Positivo Da bateria Por último Então Pessoal Agora é a hora De fazer os positivos Pega todo positivo Ó Eu vou pegar Ó Eu vou pegar Aqui o positivo Que vai lá Do conector Da bateria Que vai o carregador Lá A fonte carregadora Tá E vou Lindo todos os positivos Vou pegar aqui O positivo Do Dos pezinhos Vai ligado Na bateria Tá Dos pedal Dos pés Desculpa Dos pés Você vai deixar Dos pés Você vai colocar Junto com a Placa decodificadora Vamos recapitular De novo Pega o conector Positivo Que vai no carregador Certo E aí você vai pegar O conector positivo Do indicador De carga Vai colocar Junto aqui O que vem Porque é o que Vocês vão carregar Ele vai ficar energizado Para quando você Quiser conectar Para carregar A sua Bateria E ter o indicador De carga Lá para mostrar Não precisa estar As caixinhas ligadas Para você saber O tanto de carga Que tem na caixinha Ou Para carregar Para a caixinha Aí deixa Aqui o conector Da bateria Para descascar Por último Certo Aí Vocês lembram Pessoal Daquela chavinha Que Da chave aqui Tic tac Que é a chavinha Pó chave O que eu vou ligar Pó chave Só A placa Decodificadora Vou colocar aqui Num polo Está vendo Num polo Dela De estilo branco Aqui E vou pegar Vocês lembram O indicador de carga O indicador de carga Não O led Dos pezinhos Para acender Só na hora Que você ligar A ligar Aqui a chave Ok Para não ficar Consumindo energia Desnecessária Se não fica ligado Direto Então Pó chave Ficou A placa decodificadora Ou seu amplificador E O sistema Do pezinho De luz Do pezinho E lateral Tá Ficou ligado Aqui Esse aqui Aí agora Está vendo Aqui ficou Aqui Então Aqui agora Eu vou isolar Aqui Vou soldar Aqui E vou isolar Já volta Aí Ó Tá vendo Ó Sudei E aí Vou cortar Agora Vou isolar Ela Após Ela soldar Eu vou Colocar Aqui Uma Como disse Pode ser Fita isolante Mas vou Colocar Aqui Um termorretrato Tá Que o pessoal Chama isso aqui De espaguete Mas é Um termorretrato Tá Já vou Esquentar Aqui Tá bom Muito bom Então Tá aqui Aí Essa parte Que vem da chavinha Aqui ó Quando ligar Ela Vai ligar Aqui Nossa Plaquinha Decodificadora E Nossos Pezinhos Tá E a lateral Desligado Vai desligar Aqui a energia Para a placa Decodificadora O amplificador E E vai desligar Também As luzes De pé Então Não vai Ficar Consumindo Energia A única coisa Que vai Ficar Ligado Direto Aqui Pessoal Foi o indicador De carga Porque Ele tem Chavinha Power Tá Senão Teria Que ser Ligado Também Para a chave Igual Eu mostrei Agora Esse aqui Se tornou Meu positivo Tá vendo Positivo Se tornou Positivo Agora Esse aqui Vai junto Junto Com os Outros Positivos Agora Sim Tá Vendo Vai vir Com os Outros Positivos Que a gente Vai ligar Na bateria Tá Vou tentar Mar direitinho Aqui Ó Ó Aí Agora Depois Disse Aqui Tudinho Agora Sim Vai vir Para a Bateria Positivo Que agora A bateria Vai mandar O que Ela vai Mandar Energia Para O sistema Vai mandar Energia Para O conector Direto Para a placa Indicadora De carga Para o Visor De indicador De carga Direto Tá vendo Aqui Ó Ficou Direto Ó Ó Ó Pézinho Ligado Ó Só Desligar Ó Pronto Beleza Só Que aqui O que Que Tá energizado Aqui O indicador De carga E o conector Beleza Entenderam Agora O restante Ficou tudo Pós-chave Tá Os pezinhos Ficou Pós-chave E aqui A placa De codificador Ou seu amplificador Ó Que seria Isso aqui Tá vendo Ó Ó Beleza Agora Agora Que eu vou Colocar um Termo Retrate Aqui Também Soldar Claro Soldar Primeiro Fazendo Assim Pessoal Passo A passo De qualquer Maneira Tem vídeo Eu mostrando Passo A passo Tá Bom Separadamente Eu só Estou dando Uma pincelada Acelerando Os processos Aqui Mesmo Assim O vídeo Ficou Um Pouquinho Longo Vai Ficar Um Pouquinho Longo Mas Vai Valer A pena Tá Pessoal Fica Até O Final Dá Um Like Pra A gente Se inscreve No Canal Agora Tá Certinho Agora Eu só Vou Colocar Aqui Um Retrate Aqui Pra A gente Pegar Deve Tem que Colocar O Maior E Por Ser Positivo Isso Aqui Eu vou Colocar Esse Não Vou Colocar Mais Um Outro Aqui Vou Colocar O Maior Aqui Em Cima Também Dar Uma Esquentada Aqui Tem Muito Cuidado Quando É Instalação Assim Pessoal Eu não Tenho Press Faço Direitinho Vou Colocar Um Maior Zinho Seu Positivo Tem Que Tomar Muito Cuidado Com Essa Parte Parto Da Instalação Aí Ó Bem Isolado Pessoal Agora Corta Mais Um Aqui Também Isola Bem Isso Pessoal Seu Fala Um Serviço Bem Feito Então Vocês Entenderam Aqui Né Pessoal Então Aqui O que Vai Para Dentro Então A Nossa Instalação Aqui Está Pronta Tá Prontinho Quer ver Vamos Pegar A Placa De Trotificadora Lá Eu Explico Pessoal Como É Que Coloquei A Anteninha Anteninha FM Onde Eu Coloquei Isso Tem Um Lugar Escrita FM Tá Esse Aqui É O Vermelho Carregador Uma Coisa Tem Muito Cuidado Se Não Inverter Pegar O Carrego Esse É Da Mesma Cor Tanto Do Alto Falante Como Do Conector No Lugar Da Bateria Se Ligar Aqui Se Não Queima Na Hora No Alto Falante Eu Coloquei O Conector Que Nesse Dois Branco E O Da Bateria Nesse Canto Aqui Então Você Já Fiza Bem Para Você Não Ligar Errado Na Hora Que For Ligar Lá Você Tem Que Saber Agora Tudo Já Tá Frisado Os Mil Micro Farás Por 25 Volts Ou 2200 Micro Farás Por 25 Volts Não É Preciso Eu Coloco Porque Aqui Já Tem Tá Vendo Já Tem Um De Proteção Mas Eu Gosto De Colocar Uma Massa Aí Fica A Critério De Vocês Eu Liguei Positivo No Positivo Negativo Negativo Como Tem Um vídeo Explicando Detalhado Não Vou Entrar Em Contato Sobre Detalhe Isso Aqui Agora Só Vou Ligar Só Para Mostrar Para Vocês Ficou Pó Chave Ó Tá Vendo Aqui Vou Colocar Aqui Para Vocês Ficou Pó Chave Ó Ligou Pó Chave Ligou Já Lá Agora Liga Aqui Ó Já Ligou Pó Chave Tá Vendo Ó Desligou Desligou Tudinho Vou Conectar Aqui Só As Baterias Para Vocês Verem Os Out Falantes Que Só Um Out Falante Dá Para Vocês Verem Ó Beleza Pó Pó P-Drive Aqui Para Tocar Uma Musiquinha Ó Ó Ó Ligou Outro Out Falante Nem Preciso Estar Explicando Só Que Eu Gosto De Detalhar Né Vamos Lá Tá Aqui O Outro Instalando Normal Aqui P-Drive Com os Outro Aí Agora Ó Aí Agora O que Que Eu Vou Fazer Vou Tirar Agora Essa Plaquinha Aqui E Nesses Out Falante Pessoal Eu Vou Instalar Os Vum Ter Tá Positivo Do Vum Ter Negativo Do Vum Ter Os Vum Ter Meu Não É Energizado Mas Não Precisa Só Isso Você Vai Colocar O Vum Ter Se Você Quiser Tem O Vídeo Lá Individualmente Explicando Tá Bom Vamos Lá Vou Desligar Tudo Aqui E Já Volta Aí Não Pessoal Isso Aqui Eu Vou Já O Outro Vum Ter Lá Já Sodei Lá Já Tá Adote Lá Lá Outfalante Tá Vendo Outro De Lá Tá Lá Esse Vum Ter Pessoal Tem Que Ter Uma Certa Prática Para Instalar Ele Para Fazer Tá Bom Eu Tenho Vídeo Ensinando Passo A Passo Se Quiserem Tentar Mas Não É Necessário Vum Ter Vum Ter Aquele Um Analisador De Aspecto Quando O Ritmo Musical Pessoal Fala Na Verdade É Ele Toca Tá Vendo Só Soldando Ali Os Negativos E Agora Positivo Que Aqui No Caso É O Branco Vou Soldar Aqui No Vermelho Aqui Como Ele É Energizado Ele Não É Energizado Ele Precisa Do Toque Do Alto Falante Para Poder Ele Tocar Vou Ligar Aqui Um Pouquinho Só Para Vocês Verem Tá Vou Até Virar O Alto Falante Aqui Para Vocês Verem Aqui Na Lateral Aqui Vocês Vão Ver Que Ele Vai Acender Agora Eu Vou Dar Uma Ligada Aqui Olha Para Vocês Verem Vou Colocar Para Tocar Olha Isso Aqui É O Vumator Beleza Então Aqui Está Tocando Do Alto Falante Desse Lado Seis Desse Lado E Quando Se eu Ligar Esse Alto Falante Aqui Está Vendo Aqui Vai Tocar Do Outro Lado Deixa Desligar Só Para Como Está Para Verem Por Fora Depois Vai Ficar Falando Só Para Para Fusar Então O Outro Vumato Desse Lado Está Energizado Aqui Agora Eu Vou Ligar Ligou Já Os Pézinhos Vou Colocar Aqui O Pan Drive Vai Tocar Aqui Seis Vai Para Cá E Seis Vem Para Cá Está Vendo Vocês Podem Ver Que O Salto Falante Aqui Acende Três Depois Vai Acender Por Última Aqui Ele É Maior E A Potência Carrega Mais O Capacitor Do Vumato E Piscar Luz Está Vendo Valeu Pessoal Vamos Montar Esses Alto Falantes Agora Eu Vou Desconectar Aqui A gente Começar A Montar Ela Para Valer Mesmo Então Pessoal Então Agora Eu Vou Colocar Os Alto Falantes Esses Excessos De Fio Pessoal Vocês Podem Cortar Mais Pequeno Ou Simplesmente Fazer Igual Eu Coloco Espuma Após Eu Coloco Espuma Não Apertando Socando Eu Coloco Espuma Assim Sem Apertar Muito Só Para Manter Os Fio Quieto Para Não Ficar Balançando Entendeu Ou Usa Lã De Aquela Você Usa Aquela Espuma De Fibra De Vidro Uma Alã De Fibra De Vidro Ou Você Pode Usar Uma Lã Eu Vou Usar Aqui Espuma De Tapeceira Eu Tenho Um Amigo Tapeceira Ele Deu Bastante Espuma Eu Vou Colocar Aqui Mas Não É Colocar Espuma E Socar Ali Até Ficar Forçando O Componente Não É Só Para Colocar Para Não Deixar Balançar Os Fios Ou Vocês Pode Fazer Goiou Você Pode Pegar Cada Fio E Colocar No Cantinho Passar Cola Quente Tá Até Aqui A pistola De Cola Quente Se Quiser Mas Eu Vou Colocar Espuma Só Para Vocês Verem Que Também Funciona Tá Bom Então Tá Aqui Agora O Excesso De Fio Colocando Para Dentro Depois Eu Colocar Espuma E Vou Começar Agora Organizar Os Alto Falantes Tá Então Ó Esse Alto Falante Aqui Por ele Ser De 5 Polegadas Ele Deixou Espaço Aqui Ele Vai Ter É Tem Que Colocar Você Vai Colocar Certinho Pra Aparecer O Logotipo Aqui Bravox Do Lado Certo Aqui Pra Ficar Bem Legal Agora Eu Vou Colocar Certinho Aqui Agora E Vou Parafusar Tá Pessoal Então Agora É Hora Dos Parafusos Tá Bom Fica No Vídeo Aí Então Pessoal O Alto Falante Desse Lado Aqui De 5 Polegadas Que A parte Mais Pequena Tá Colocado Aí Aqui Vai Aqui Pessoal O Anel Aqui Tá E O Pessoal Use Também Como Alça Pra Usar É Vocês Tem Que Cortar Aqui Pessoal Porque Aqui Tem Uma Resbarba Aqui Do Alto Falante Então Não Vai Encaixar Igual Era Antes Tá Vai Ter Que Tirar Então Você Vai Medir Mais Um Minuto Lá Vamos Medir Aqui Eu Vou Cortar Aqui Ó Tirei Excesso Pode Ser Com Estilete Muito Cuidado Pessoal Pra Vocês Não Se Machucarem Use Luva De Proteção Como Falei No Víde Aí Eu Ensino Usar Luva De Proteção Tá E Óculos De Proteção Então Ó Aí Eu Vou Cortar Tudo Certo Pra Poder Encaixar Senão Não Encaixa Tá O Anel Tá Bom Pessoal Vamos Lá Vamos Virar O Otifalante Do Outro Lado Primeiro E Vamos Instalar Também Tá Bom Então Aí Pessoal Vou Cortar Aqui Ó Pode Usar Estilete Também Tá Pessoal Pra Cortar Também Pode Pegar Pode Usar Um Estilete Pode Usar Um Estilete Desse Aqui Também Tá Vocês Vão Cortando Devagarinho Muito Cuidado Pra Não Cortar A mão Esse espaço É Até Mais Fácil Tá E Como Eu Tenho Aqui Já Uma Ferramenta Adequada Como Eu Disse No Lugar Que Eu Risquei Eu Vou Cortar Pra Poder Encaixar Certinho Lá Beleza Já Voltei Com Ele Cortado Aí Aí Pessoal Já Tirei Tirei Todo O Que Tinha Aqui Que Tava Vendo Tirei Todo E Agora Essa Parte Aqui Não Vai Pegar Aqui No Canto Do Alto Falante Tá Limpada Aqui Que Agora Ela Encaixa Perfeitamente Eu Posso Colocar Ela Pode Até Girar Ela Tá Do Jeitinho Onde Eu Quero Que Ela Fica Tá Agora É Só Pegar E Encaixar Não Vai Atrapalhar O Alto Falante Bater Qualquer Coisa Você Tira Um Excesso Se Vai Pegar Nela Você Tira Aqui Ó Lateral Você Vai Tirando Com Estilete Aí Fica Sobretério Tá Só Pra Dizer Mais Ou Menos Como É E Aí É Só Colocar No Jeitinho Que Você Quiser E Colocar Na Pressão Que Precisa Tá Bom Então E Agora Você Já Viu O Lugazinho Que Você Quer Que Ela Encaixa Tá Né Ó Encaixou Aqui Beleza Tá Encaixadinho Então Pessoal Eu Aqui Não Quis Colocar Grade Tá Mas Se Vocês Quiserem Colocar Grade Proteção Só Que Antes De Encaixar É Só Pegar E Colocar Grade Lá Para Afusar Grade Vocês Entortam Um Pouquinho Aqui Ó Você Não Pode Deixar O Alto Falante Bater Aqui Pessoal Só Vai Entortar Um Pouquinho Aqui Tá O Arame E Vocês Vão Colocar A Proteção Como Aqui Tem Já Esse Encaixado Aqui É Um Som Que Vai Ser Para A Gente Adulto E O Cara Quer Que Ele Quer Ver O Alto Falante Então Se Eu Tampar Ele Não Vai Gostar Então Mas Fica A Seu Pritério Tá Quem Acha Bonito Pode Colocar Eu Não Acho Mas Quem Gosta Eu Tenho Dele Dessa Cor Tenho Dele Ele Fosco Assim Ó Na Cor Dessa Caixa Aqui Preto Né Cada Um Tem Um Gosto Né E Pra Mim Não Necessário Porque Aqui Já Tem Proteção Que Vai Ter Alça Do Outro Lado Se Quiser Colocar Também Pode Colocar Mas O Cliente Ele Quer Que Fique Exposto O Pessoal Essas Essas Que Vocês Vão Passar Tudo Pra Cal Porque Vocês Vão Ligar Aqui É O Outre Falantes Né Não Deixar Que Pra Car Do Outre Falante De Lá Que A Colocou Já Coloca Ele Pro Decodificadora Entendeu E Esse Daqui É Altifalante Tá Vendo Que Tá Com Fio Amarelo E O Outro Também Vai Ser Outfalante Com Fio Amarelo Então Não Vou Inverter Porque Se Você Ligar Na Plaquinha Errada Aqui A Bateria Você Ligar Nessa Branca Você Vai Queimar Tá Então Aqui É Só Para Os Altifalantes Tá Então Observa Bem Esse Detalhe Como Se Tá Bom Se Quiser Colocar Também Agora Pode Colocar Espuma Agora Eu Vou Só Pegar Um Pedacinho De Espuma Só Para Vocês Verem Como É Que Colocar O Altifalante Tá Colocar O Altifalante Já Passa O Fio Lá Do Altifalante Ou O Restante Eu Preencho Por Aqui Por Aqui Por Essa Lateral Aqui Tá Eu Gosto De Fazer Com Isso Coloco O Estum Para Não Ficar Batendo Os Fios Tá Mas Se Vocês Não Quiserem Eu Aconselho Pegar O Fio Né O Su Excesso De Fio E Comoda Num Lugar Amarra Né Ou Passa Cola Quente Ou Uma Fita Isolante Pra Não Ficar Batendo Os Fios Na Lata Mesmo Que Tem Aqui Já Ó Mas É Bom Beleza Fica No Víde Aí Vou Preencher Agora Tudinho Isso Aqui Agora Com Espuma E Para A gente Colocar O Otifalante Então Tá Aí Vocês Viram Que Eu Não Soquei Tá Folgadinho Tá Eu Gosto Fazer Assim Agora Cada Um Faz Se Vocês Puser Só Não Pode Deixar Os Fios Soltos Lá Batendo Pessoal Não É Que Não Vai Atrapalhar Tanto Mas Assim Pra Quem Gosta Ser De Que Fica Perfeita Né É Bom Agora É Só Colocar Os Decodificador Eu Vou Parafusar E Já Volto Parafusar Até Mas Então Tá Aí Pessoal Agora Tô Terminando De Colocar Os Parafusos A Alça Aqui Não Tem Segredo É Só Eu Parafusei No Caso Por Baixo Com Uma Polca Por Baixo E Parafusei Por Cima Se Você For Colocar Um Que Parafusar Por Bajo Tem Que Que Uma Chave Pequeno Parafusar Por Baixo Aqui No Caso Eu Coloquei Uma Polca Embaixo Parafusei E Apertei Aqui Então Tá Aqui Prontinho Agora Tô Terminando De Apertar Aqui E Depois Colocar Nossa Placa Decodificador Aqui E Trabalhar Meus Amigos Então Agora Já Tá Parafusada Como Eu Disse Pessoal Quem Tem Preferência É Só Pegar E Colocar A Proteção Coloca A Pode Ficar Apertando Aqui Nem Aqui Pode Colocar A Dobra Aqui Com Alicate E Coloca Proteção Como O Cliente Não Quer A Vista Si Mesmo Eu Não Coloquei Nem Aqui E Nem Coloquei Aqui Lá Dentro Né Então Tem A Alça Então Aqui Ó Prontinho Aqui Esse Lado Aqui Vocês Estão Vendo Né Ficou Lindo Ficou Lindo 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 Tem Pessoas Que Gostam De Colocar Ou Grade Desse Tipo Aqui Ou A Grade Aquela Grade É Da Cor De Outra Cor Né Mas Saiu O Cliente Que Se Colocasse Assim Então Vai Ficar Assim Né Amigos Aqui Pessoal Estou Terminando De Soldar Aqui A Antena Né Placa De Codificador As Outras Coisas Só Encaixar Depois Só Voltar A Placa Aqui Para Fusar Agora Vou Aqui Né Pessoal Deu Uma Asiqueira Aqui Já Resolvi Então Pessoal Agora A Antena Está Bem Vedada Bem Certinha Bem Vedada Tá E Aí Pessoal Aqui Também A Antena Eu Coloquei Tá Pessoal Um Pegar Aqui Tipo Uma Borrachinha Dessa Aqui Tá Que Eu Coloquei Para Vedar Enfiei Na Antena E Coloquei Lá Para Não Deixar Antena Bater Na Tocador Tá Bom Isso Aqui Eu Tirei De Son De Cade Você Vai Em Eletrônica Você Pede Aquele Son Dries Antigo Tocador De CD Lugar Do Leitor Que Segurava O Mecanismo Tem Essas Borrachinhas Você Acha Isso De Graça Em Eletrônica Você Precisa Comprar Exatamente Esse Anulador Tem Várias Cores Daqueles Leitor De CD Toca CD Tem Que Segurava Tem Quatro Todos Esses Lá Isso Tem De Graça Pode Chegar Em Eletrônica Pedir Que Eles Vão Para Você Tá Então Usei Anulador Um Anulador Que Ele Não Deixa Pegar Na Lataria Antena E Insolei Toda Antena Como Eu Mostrei No Vídeo Então A Parte Aqui Está Pronta Agora É Só Encaixar Cada Um No Seu Quadrado Como Eu Disse Esse Outro Amarelo Aqui Que Tem Um Fio Amarelo Aqui É Do Outro Falando Desse Lado Aqui Tá Eu Fiz De Seis Polegadas Mas Vocês Podem Fazer Os Dois Cinco De Lado Do Outro Tá Bom E Agora Também Agora Eu Vou Colocar Aqui O Da Bateria Como Eu Diz Para Não Misturar Da Bateria Diferente Para Não Misturar Com Beleza Colocou Aqui Então Pessoal Desligar Aqui Agora É Só Montar Certinho Parafusar Assim Achar O Encaixo Certinho Parafusar Tá Agora Eu Vou Como Diz Já Tá Com Deixando Espaço Certinho Aqui Dá Para Colocar Um Espaço Certinho E Agora É Só Organizar Bem Quietinho Parafusar Ele Agora Pessoal Só Estou Parafusando Aqui A Placa Decodificadora E Aí Já Tá No Jeito Aqui Agora Quiser Saber Qual É A Carga Da Bateria É Só A A A A A A A A A Tá Desliga Sozinho Pode Ligar Normal Você Viu Que Não Deu Interferência Nenhuma Vou Desligar De novo Para Vocês Verem Pessoal Ó Ó Perfeito Ó Não Tem Não Tem Aquela Aquela Aquele Barulho Bum Uma das Melhores Plaquinhas Que Eu Gostei Até Agora Tá Essa J J J X X 1 Tá Porque Ela Já Vem Com a Placa Amplificada Juntada Com ela Você Não Precisa De Usar Anulador De Ruído Nenhum Conversor De Ruído Basta Não Precisa Nem Usar Nem Aquele Capacitor Que Eu Usei Eu Uso Por Teimosia Mas Nem Precisa Funciona Tudo Não Dá Melhor Placa Viu Pessoal Gostei Eu Gostei Tá Bom Cada Um Tem Uma Sua Né Seu Gosto Então Ficou Bem Legal Aqui Tá O Medidor De Carga Que Eu Falei Para Vocês E Aqui Agora É Só Ligar E Aí Procurar Aqui Do Jeito Que Você Quiser Procurar A Função Aqui Ciliar Desse Lado Aqui Pessoal Ó Baixar Aqui Um Pouquinho Desse Lado Aqui Eu Coloquei Dois Led Vocês Estão Vendo Ali Dois Led De Flash Rápido Tem Um Vídeo Só Explicando Sobre Led Dos Pés Aqui Ficou Os Pés Coloquei Então Mesmo Led Que Eu Deliguei Em Seis Voltes Eu Coloquei Dois Na Frente E Dois Na Laterais Não Coloquei Atras Porque O Que Precisava Eu Fazer Nos Quatro Entendeu Mas Se Quiser Fazer Nos Quatro Você Pode Ligar Em Doze Voltes Então Como Usei Dois Ligado Doze Voltes Que Três 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 Seis Doze Então Eu Usei Os Dois Da Frente Vocês Verem Aqui Coloquei Um Led Flash Rápido Aqui Um Flash Rápido Aqui Tudo Ligado Em Série 12 Voltes E Na Pezinha Flash Lento Que Muda De Cor Conforme Vai Mudando E Aqui Aumentou Certinho E Aqui É Só Mudar De Ó Viu Cada Alto Falante Começa Com Canto Do Muito Bom Então Aí Pessoal Conserta Sereno Simplificando A Eletrônica E Toda A Tecnologia Tá Então Ficou Aí Uma Caixinha Muito Legal Quem Gosta De Alcinha Essa Alça Que Eu Aproveitei De Alça De Um Armário Que Ia Ser Jogado Fora Ficou Muito Bonito Aqui Cada Um Tem Um Gosto Cada Um Um Jeito Né Então Essa Ficou Legal Então Tá Aí Pessoal Agora Vamos Só Ligar Aqui Pra Quisera Tá Menor Ela Não Precisa Tá Ligada A Chave Central Para Carregar E Nem Saber O Grau Da Bateria A Carga Da Bateria O Indicador De Carga Então Ele Desliga Sozinho Agora Só Ligar Aqui Já Vai Mata Decodificadora Beleza Então E agora É Só Pegar E Colocar Aqui Olha Aí Pessoal Ficou Muito Bom Let's Go I Like To A Little Bit Of Juul Of My Penna Feel Like It's Gonna Be A Bad Day The Entire Shit And The Coffee Ain't Hit Damn Ain't That Great I Don't Wanna Go To Work Cause My Boss Is A Jerk And I'm Not Even That I Need A Change In My Life Cause I Valeu Pessoal Ficou Muito Legal Tchau 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 Pra Vocês Deixem Like Pra Gente Se Inscreve No Canal Ative Sininho Compartilha Com Os Amigos Qualquer Dúvida Sobre Essa Caixinha Como Foi Feito Luz De Pé Como Foi Feito Como Foi Cortada Como Foi Aplicada A Manta Term Como Diz Está Tudo No Roda Pé Individual Lá Os Vídeo Individual Como Fazer Pacto Bateria Como Instalar Chave Como Você Arrumar Antena Como Você Instalar Os Pezinhos Como Fazer Ligação Em série 12V Como Cortar Lata Tudo Individualmente Está Lá Até Como Fazer Instalação Da Placa Tem Lá Para Instalar Até Com 4 Auto Falantes Tá Bom Pessoal Então Vou Deixar Recheado No Roda Pé Neste Vídeo O Link Deixar Link De Todas Individualmente Se Você Olhou A Caixa Viu Fazer O Vídeo Mas Eu Não Vi Como Ele Fez A Ligação Dos Pés E Da Lateral Lá Vai Estar Ensinando Lá No Vídeo Lá Como Instalar As Luzes Em Séries Dos Pezinhos Em Deixar Saber Como Ele Fez As Riscagem Da Plaquinha Como Ele Riscou Como Ele Fez O Gabarito Qual Espaço Que Ele Colocou De Um Pé Do Outro Tem Lá Individualmente Então Pessoal Qualquer Duvida Sobre Essa Caixinha Que Vocês Não Virem No Vídeo Aqui Ficou Alguma Duvida Vocês Podem No Roda Pé Vai Estar Lá Descrito De E Outra Recado Mas Tem Um Link Lá Se Não Achar O Link Lá Você Procurar Procurar E Você Não Entender De Repente Lá Muita Coisa Escrita De Repente Você É Só De De Muita Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.